E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark. E no seguinte, estamos com esse bichão aqui, esse bichão aqui que o Bacons fez. Você vê ele, vai lá no canal do Bacons. E é o seguinte, esse bicho aqui dá muito topor. Pelo que eu vi do canal do Bacons lá, o bicho dá um topor miserável. Vamos ver aqui, deixa eu aumentar a melee. Não sei o que eu aumento. Cara, eu não vou aumentar nada porque é o seguinte, eu fui matar um bicho aqui e eu acabei matando. Não sei, ah não, estou indo para o lado errado. Nossa, opa, opa. Bora lá. Galera, é o seguinte, a base, eu estava conversando com o Bacons, a gente pensou em fazer cada um seu galpão para guardar seus bichos. Porque aqui tem a evolução dos bichos. Então, por exemplo, eu vou domar um bicho, aí eu quero um bicho, um dino, né? Opa, opa, uma base aqui. Fizeram onde a gente fez, ó. E aí a gente vai querer evoluir, então a gente vai meio que fazer uma base para cada um, já que o espaço lá é grande. Aquela que eu comecei vai ser a que eu vou fazer mesmo. E aí o Bacons vai fazer a dele e tal. E a gente vai evoluir os nossos próprios bichos e tal, e vai mostrar para vocês. E agora eu estou em busca de um aqui, então... Sabe o que eu queria? Eu queria um Dragon Power, cara. Eu gosto desse Wyvern aqui, eu quero um bem forte. Aquele que a gente tem que é o Alpha, ele é bem forte. Mas eu queria ver se o Power também era. Tem a Águia também, que eu quero. O que é que tem aqui? Mano, eu vi esse AK. Deixa eu trocar aqui. Olha os bichos ali. Cara, esse mod aqui é muito... Estou zoado, velho, desse... Eita, os blontos. Ali, ó. É o Dodô Wyvern. Aquele é o Dodô Wyvern? Eu encontrei um. É a AK... Deixa eu ver. Ai, caramba. É, AK do Dodô Wyvern, acho que é isso. Eu não sei se ele está amável, velho. Vai, vai, vai. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora que eu sou quadriculadinho, maluco. Nossa, o bicho dá ré no ar. Sério isso. Ah, maluco, sai fora. Eu quero saber se aquele bicho ali é tamável. Se é forte. 200. Deixa eu matar esse aqui. Ué, cara. Mente o saco, mano. Tá, beleza. Vamos lá. Mano, esse Spyglass aqui não é muito ruim. Olha lá, mano. Ó, AK do Dodô Wyvern. Level... 1000. Nossa, velho, aqui. Que zoado isso aqui, hein. Level 1, macho. Tem 60 milhões. O que tem de topor? Ah, se eu lascar um milhão de topor? Ah, morrer no Bryce, filha da mãe. Você é doido? Eita, velho. Isso aqui é um pouquinho rápido, hein. Vamos ver por aqui. Vamos ver por aqui. O que que tem de bueno? Olha um alfa. Sai, 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 sai. Tá certo, tá certo. Faz tanto tempo que eu tô procurando o bicho aqui, que eu até esqueci quanto tempo faz que eu tava gravando. Ah, mas eu não quero ficar usando esse Spyglass, né. É muito ruim. Tá, vamos lá. Achei um alfa aqui, galera. Ah, 360, mano. Ah, não. Não me recusa. Me recusa a pegar você, maldito. Vou atrás de outro. Aí, galera. Até derrubei ele aqui. Eu ia parar de gravar, mas ele me atacou. Eu fui atrás dele. Fiquei nervoso. Então, por favor, deixe-me. Morra, Ceia. Não quero você. Eu quero mais forte, velho. Ah, opam. Tem loot? Calma, calma. Sai daí. Morrei, menino. Vou ver se não tem nem um dragãozinho aqui. Tem de bom. Tem essas paradinhas aqui, ó. Dá pra evoluir ele. Ai, ai. Aí, galera. Eu tava falando do negócio da parada de evolução lá. Eu queria um power pra ver. Eu até domei um aqui. No meio do processo. Mas ele não é muito forte, não. Então, nós vamos precisar de um alfa mesmo pra poder evoluir ele. Pra prime. E depois... Bom, vocês estão ligados, né? Alfa, prime. E depois a gente escolhe entre os... Os legendários. Legendaries. Ou... Acho que dá pra escolher o Akkadot Wyvern também. Que a gente tava ganhando lá. Olha o Magia Alpha. Que bonita. Será que dá pra domar? Será que dá pra domar? Será que dá pra domar? Vamos ver o lado dela. Nossa, cara. 580 essa miséria. Será que você vai cair? Vamos ver. Se você cair, eu te dou. Caiu, gente. Assim, é difícil não tamar ela, né? Tipo... Bati, caiu. Tô com o bagulho aqui e tal. Nossa, por favor, pousa aqui, cara. Eu vou me lascar. Eu tenho que enfiar minha cabeça aqui. Dá pra cessar o inventário. Beleza. O que é isso aqui que eu pego? É meu? É pra mim? Não sei pegar. Peguei. Se eu colocar... Já vai comer. Acho que não precisa nem dar o bagulho lá. Caraca, moleque. Beleza, pegamos uma. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ai, queria pegar isso. Obrigado. Vem cá. Vamo lá. Vamos conhecer o mundo, águiazinha. Eu e você. Vamos conhecer o mundo. Pera um passivo já. Cara, mas eu realmente queria um dragão. Eu realmente queria um wyvern. Não spawnou nenhum ainda. Nossa, olha isso, velho. Olha isso. Eu tô subindo, mano. Tá. Deixa eu levar a saga, então, pra base. E aí eu vou continuar na procura, na saga. Ah, eu também tenho que terminar minha base, galerinha. Ó, eu tô até com as paredes aqui, ó. Você vê no meu hotbar aqui. Eu tô com as paredes pra colocar o negócio lá, mano. Pô, será que essa águia aqui é? Essa águia... É bolada? Será que essa águia é boladona? Alfa Argent DNA. E Alfa Wyvern DNA. Quatro Alfa Hearts. E uma Alfa Rex. Mais Argent Avis DNA. Nossa, essa aqui veio, pelo menos, veio um level bem alto. Aquele Alfa que apareceu trezentos e pouco. Ah, não. Não valia a pena, não, gente. Bom, peraí. Vou... Vou levar a águiazinha pra lá. Pois é, galera. Estava eu aqui gravando, falando sozinho. Porque, na verdade, meu gravador não estava funcionando. Mas, tudo bem. Eu tinha chegado na base aqui. Eu tava falando... Eu tinha confundido a minha águia com essa águia aqui. A minha é a level mais alta. Eu também falei que eu achei na minha base aqui. Na nossa base. Eu não sei quem pegou. Essa cela aqui, ó. Com 153 de arma. Uma Legendary. Também estava reclamando... Do... Do speed da nossa águia. Estava partindo. Estou narrando o que eu fiz, tá? Isso aqui é o quê? Alpha Heart. Vamos pegar. Preciso. Estava partindo atrás de manta. Uma... Manta Alpha. Pra eu poder... Fazer a nossa águia Prime. Mais coração aqui. Vamos pegar. Eu preciso... É, porque eu preciso do DNA da manta. Não tem. Eu tenho da Argentavos. Aí aqui não vai ter nada, certeza. Mais um aqui. Opa. Já vou um pouquinho. Rapaz, eu tenho 13... Coisas. Eita, que eu vou ter que matar a Alpha, hein? São 30, galera. 30. Podia matar a nossa própria manta. Deixa eu mudar o nome dela. Ou não. Não dá? Ah, tá. Alpha Argentavos. Vamos pôr de... Alpha. Dex. Tabs. Ok. Belezinhas. Vamos ver se a gente consegue achar uma... Uma manta. E tudo que é for Alpha, eu vou tentar matar. Pra gente poder pegar o coração. E vai que... No meio do processo, a gente... Acha um dragão. Ó, a galera já tá passando. Deixando umas frestas ali que eu já vi. Mas tudo bem. Tudo bem. Deixaram umas frestas? Tudo bem. Eu não ligo. Eu nem ligo. Que deixaram frestas. Nem ligo. Tudo bem. Tudo bem. Ai, galerinha. Nossa, eu tava vendo. Tem muita coisa pra fazer aqui, cara. Muita, muita coisa. Vai ter muito bicho pra domar, velho. Isso é da hora. Rapaz, esse Rino é forte. Tô aqui um tempinho batendo nele. É bom que eu vou evoluir. Será que eu ganhei um coração só? Por que que você não me ajuda e só morre? Ai. Aê. Nossa, é um coração só. Eu vim pro deserto porque eu achei que eu poderia encontrar amantes aqui. Né? Ah... Alphamantes. Mas, parece que eu estou enganado. Todo... Ah... Ixi, tem que matar aqui, ó. Matar. Tudo que é alpham, eu vou ter que matar, galera. Sai! Não tem nada com você, não. Nossa, imagina o topor que aquilo ia me dar, cê doido. Ah, não, águiazinha. Fica assim, não. Fica paradinha, fica. Caraca. Tu é chatinha, hein? Tu é pior que o rindo. Por favor, senhora. Fica paradinha. Dois mil anos depois. Eu estou batendo nessa filha da mãe ainda. Nossa, velho. Que raiva. Vai, 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 vai. Vem aqui, por favor. Não morre. Eu ia falar, não morre, mas morre sim. Vem cá. Vem cá. Pode ficar rodando, seu inútil. Tá. Pode ficar rodando, seu inútil. Morre. E aí. E aí. Nossa, 580 também. Confirmaria. Mante que é bom? Nada Ah, mano, sei lá Não acho o bagulho da Mante, meu amigo Acho que eu vou cortar agora Nossa, até eu matar os alfas Vamos ver quanto eu tenho aqui 15, ó Falta mais isso aqui porque eu achei, né Na verdade, tudo na base Tudo não, boa parte Até eu achar Meu Deus do céu, vai demorar Caraca Ó, macaco Esse aqui Ops Nem se envolve Nem Nem chega perto Acho que eu não vou nem usar a águia, não A águia é bom e tal, mas Pra upar ela, mas Nossa, vai demorar muito Então já volto aí, galerinha Beleza, galera Voltamos aqui Meu Deus do céu Cara, apareceu um dragão Deixa eu mostrar pra vocês Pelagorn The Speed Lord Level 440 Matou o vinteiro Matou o porra tudo Tudo bem Matou tudo A desgrama do bicho Beleza Sem problemas Sem problemas Nenhum Aí eu fiz tudo aqui Tinha que fazer Aí gravei Porque eu tinha evoluído O bichinho aqui Aí de repente Travou o server Na hora que eu evoluí Eu tive que reiniciar o server Quando voltou O dragão matou tudo de novo Mas Pelo menos Eu ainda tenho as coisas Pra fazer, galera Ei, tá faltando aqui, ó Eu tinha 35 Disso daqui Eu tinha conseguido Cadê a de mantes Aqui, ó Vamos lá, galera Vamos Ó, morri Quebrei Ah, vai Firmar Beleza, galera Vamos lá Vamos lá Vamos evoluir o bicho aqui Essa aqui demora Deixa aí Deixa aí Vamos vendo Vamos vendo Fábio 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 Vamos Bichinho Vamos Bichinho Nossa Que demora Isso aqui, hein Ah, miséria Para de falar comigo Boa 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 Aqui, ó Olha que bonito Olha que bonito Tirar print Print assim Fica dando para não pegar uma mão Print assim Print assim Ah, moleque Calma aí Passiva Para aí Vem pra cá Cadê sua cela Prime alpha Ai, velho Acho que eu preciso fazer cela pra ela, galera Nossa, mas olha que bonita Ah, não Quero dar um rolê nela agora Como é que faz? Nossa, mano Que bicha bonita Olha pra lá assim Não, olha pra lá assim Olha aqui Tô gritando Fatinha Aí, galera Beco fez o favor de nos trazer aqui uma cela Muito obrigado, viu, senhor Dá um salve aí pra galera Nada Salve, galera Vai Galera, manda ele botar a camisa É, porque o dragão maldito matou tudo que a gente tinha aqui É Pois é Vamos aqui, ó Alpha Gentave Cedra Acho que dá Dá Beleza Aí, galera Se liga Que muito louca Ó, ó, ó Vamos fazer o teste aqui Vamos bater É Tá tirando a mesma coisa, na verdade O status não mexeu, não Mas ela ficou muito bonita Bom, galera É isso aí Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu todo mundo que assistiu até o final A gente vai ainda Eu vou terminar esse galpão meu aqui, ó Pra guardar mais bichos Se você gostou Deixa aquele like E compartilha esse vídeo aqui, galera Você está assistindo esse vídeo na sexta Então, talvez Quem sabe Se tudo der certo Vai ter uma live hoje Se não tiver no final de semana tem Ok? Então é isso aí Valeu Falou Fui 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 Tchau, tchau.